Gente, eu tô aqui com essa camisa pra falar sobre um concurso muito importante, o prêmio Juíza Patrícia Scioli. Se você tem um projeto sobre direitos humanos, uma redação ou uma monografia, por exemplo, pode se inscrever pra participar. É uma iniciativa em apoio a ideias que ajudem na reflexão de temas como a liberdade, o respeito, a igualdade e a segurança. E qualquer pessoa pode participar. Serão distribuídos mais de 60 mil reais pros vencedores. Gostou? E eu também apoio esse prêmio. Pra se inscrever, acesse o site www.amaerj.org.br barra prêmio. Então participe!